E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e agora a gente... Ai, calma, pega a flor, isso, calma, eu tenho a coin, não, eu tenho a outra, pega a verde, pega a verde, pega a verde, não, não, é a verde aqui, isso, sai, calma, Firecracker, isso, diz que é o meu, isso, perfeito, que time é esse, velho, sincronia demais, velho, tá, Valira, o que que a gente tem? Puta personagem nice pra mim, gostei, ela tem dois tipos de set de skills, o invisível e o não invisível, então primeiro, nossa primeira coisa, a gente vai ficar visível, é tipo invisível, a gente tem que iniciar invisível, senão fodeu, ou a gente tem que usar invisível no meio do teamfight, tanto faz, é, o que que a gente tem, o outro time, é, Tassadar, Fausthead, Valera, espera, tá, eu precisei gastar o combo point pra eu ir embora, então vocês vão ver eu soltando minhas skills e basicamente saindo, é assim que funciona esse personagem, mais ou menos, né, mais ou menos, é, já vai vazando, já vai vazando, ela pode ficar invisível no meio do teamfight, tá, isso é uma coisa que vocês tem que entender, e o cara vai morrer porque ele não confiou que a Valira dá dano, eu tenho três combo points e ele não entendeu que a Valira dá dano, é, tipo assim, ela tem um burst muito alto, tá, ela tem um burst bacana, bem bacana, e eu vou explicar o porquê de cada um dos talentos que eu estou pegando, principalmente esse aqui que dá slow, por que que eu vou pegar esse aqui que dá slow, porque as vezes quando eu dou silence na pessoa, o silence é só silence, é, a pessoa foge, e quando eu dou stun, além do stun, eu, depois eu clico e solto slow, então eu só estou adicionando algo que meu personagem é muito bom, é, vamos lá em cima, eu devia estar indo com montaria, mas eu vou ficar invisível mesmo, tá vendo, é assim que funciona meu personagem, a gente tem que buscar pontos fracos no time adversário, se você precisa parar a pessoa, você estuna, se você precisa dar silence pra ela, não fazer mais nada, você dá silence, se você precisar bater, você simplesmente bate e não enche o meu saquinho, problema da Valira, ela não tem energy, tipo, é, o energy dela não sobe tão, 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 tão rápido, por isso que você vai ver, eu fazendo todo esse, que que você tá aí no meu bicho, vai, é, a gente quer matar nego, a gente péssima de lane, tipo, wave clear até que é ok, mas péssima, agora a gente vai pegar dois combo points, puta, é agora que funciona, porque lembra que eu falei que a gente tava com problema de energy agora pouco, que a gente tava soltando, soltando, e no último, acabava o energy, não temos mais este problema, porque agora automaticamente a gente já ganha dois combo points quando a gente faz alguma coisa, então por exemplo, aqui ó, ops, ah, tá vendo, quando a pessoa acha a gente, fodeu, 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 e o Sinister Strike é a nossa skill de fugir, fodeu, ele, 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 ele soltou o shield na hora, é, esse nosso que é a nossa skill de, a gente foge e bate com ele, e para de soltar shield, não é que eu vou matar, véi, é, o Tassadera tá mandando bens aço, tipo, bens aço, é, e óbvio, né, que ele é bom contra o meu personagem, ó, tô aqui, ó, Ah, foi, bate aqui, não tem invisível, não tem invisível, não tem, ela vai ficar invisível, mais fácil a gente bater nisso e isso, se ela começar na gente, a gente simplesmente fica invisível, ela tá ali, falou, tá vendo, espertinha, né, espertinha eu, né, ah, o nego tá me vendo, sai da Tassadera, pelo amor de Deus, véi, como você é chato, aí, vai aí agora, hein, ela tá aqui, ó, ali, ela ali, ó, não vai fazer não, tá vendo, eu vou matar a gente, vai na Zagara, porque ela acha que tá tudo tranquilo no top, tá tudo suave, a gente vai dar o slow, porque a gente vai dar o silence agora, hum, aquele poisonzinho, final ali, por algum motivo ela tá ali, não, não tá, não, tá, aí eles tão perdendo a XP no top, já tamo suave, a gente quer fazer isso, tá vendo, buscando, buscando, buscando pessoas pra matar, basicamente isso que a gente vai fazer, nível 7, a gente vai pegar esse assassinate, e eu explico o porquê, porque no nível, quando a gente fica invisível, a gente tem duas skills úteis, stun e o slow, aí você fala, Ricardo, mas essa é outra skill aqui que ela faz, ela dá dano, só que ela não dá tanto dano assim, com essa skill nível 7, agora ela dá, quando a pessoa recebe essa caveira na cabeça, tá vendo, quando ela fica 5 jardas, ixi, mas, quando ela, você vai ver que fica uma caveirinha na cara do nego, ela tá 5 jardinhas, o cara já acende a caveira, e aí pra, as vezes que eu vou usar ela, eu uso o slow, ah, claro que você tá me vendo, é óbvio que você tá me vendo, porque o Taçadar é um puta personagem em mala, mas tudo bem, agora eu tô voltando, tô com, ah, ele ficou invisível, sai, eu tô com poison, tô com poison, então me acharam, eu vou lá no top agora, e é isso que a gente vai fazer, não pode parar, aqui é tipo, 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 é tipo Pelo menos eu gostei disso Porque eu crio uma utilidade pra uma skill que Não tem? Quase não tem Então aqui ó Esse aqui é muito bom também O Fatal Fitness que dá mais dano no rolezinho Tipo muito top, muito top mesmo A gente morreu... Ai o cara me... Ele me viu Opa Olha lá, ele tá silenciando Ele não pode fazer nada Agora pode, tá vendo? Então tem horas que você vai silenciar Tem horas que você vai stunar Tem hora pra tudo Nossa, tomou uma meteorada na cara Meteorada? É assim que falam? Sai, 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 sai Entenderam? Eu explico, mas... Então, tá vendo agora? Se eu tivesse pego esse aqui O Sinister Strike dá mais dano Só que eu reduzo o range em 1 Ah, a nega me procurando aqui ó Aí, dei slow nela Ela tá slow agora Porque no final do stun Eu dei isso aqui Tá vendo? Usa o D Não tem o D? Ainda não? Não? Ok Nível... Esse aqui eu vou pegar Smoke Bomb Tá? Fuck! Nossa Tipo, não é como se eu não batesse Tá ligado? Você precisa entender Não é como se eu não batesse invisível Eu bato? É que tipo, seria melhor Eu iniciar a batalha Visível Invisível Opa Ela tá aqui Tá Vai moça Então, eu vou sempre De preferência Iniciar a batalha Invisível Tem horas que não dá A gente inicia visível mesmo Tá? Eles não tão nível 10 Eles não querem batalha Ó Olha só Que lindo Olha que lindo Entenderam o slow ali? Além do Siren Ele tomou o slow Esse cara tá putasso Eita aí Um nego putasso Agora ele saiu de perto Da treta Tá vendo? Valeu Ele viu Ele viu Ele viu Ele sabe Eu vou soltar smoke bomb já já Vocês começaram isso aqui? Não Tá sadinho Tá ali Não dá D não Não dá o D não Agora quando o anjo chegar A gente aqui ó A gente só na mocosa Só que se o taçador Der D A gente morre A gente tem que tomar Ultra cuidado Ó A Zagara viu já A Zagara tá ciente A Zagara tá super ciente Do negócio Olha lá Tá vendo? Ela tá traumatizada Traumatizada Isso é É puro trauma É puro trauma isso aqui Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar Puro trauma Não sabe nem o que fazer Tô Tô Nada Tô em casa aqui Tô na minha Tô na minha só Vou ter que soltar isso aqui ó É só pra ela ficar de boa Tá vendo? Pode dar shield Ele não tem talento ainda Ele não tem tudo de shield Ele nem vai pegar ainda Plaza mesmo Nível 13 A gente vai pegar O movement speed A gente o blind não precisa Quer dizer Precisa É até que tem utilidade Blind Mas não vou não Se tivesse um willdown Talvez Acho que eu teria Ela não tem mais smoke bomb Isso é um fato Pra gente tirar ela do invisível Ah mano Eles estão fazendo O O hard deles É Tudo bem Tudo bem Acontece na vida Acontece na TNT Isso que vocês têm que entender Isso acontece na vida Automaticamente acontece na TNT Tipo automático Pá pá Você viu ela aqui? Vocês viram Olha o trauminha Olha o trauminha Olha o trauminha Olha o trauminha Olha que isso Que rancor O que é isso? O nego voltou O nego fez Que mundo que vocês estão vivendo Lá dentro Eles podem soltar o skill Quando quiser Eu não apareço Então Essa skill Eu uso pra dar poke Tipo Naquelas horas Eu não queria ficar lá Eu não queria ficar lá perto Então Tipo agora Não quero ficar aqui perto Mas eu vou Falou Entenderam Por que o O combo point É tão importante Se eu tivesse Esperado pra ganhar Outro combo point Pra depois começar A bater no cara Não ia dar não Sai daqui A nega vai tentar matar Cadê você tia? Que eu tô ligado Você vai tentar matar Colocar a montaria Olha lá É que mundo é esse Que você tá vivendo tia? Aí dá pra bater nela ainda Tá vendo? Ela tá ali Tá vendo? Aqui ó Aí eu vi Dá licença Só colocar a montaria Solta a granada Eu quero Eu vou te matar Eu vou Eu vou Você fala Ricardo Você vai morrer Não Tá bom Ela foi pra base mesmo Era só rancor A gente A gente A gente também Traumatizou Traumatizou A Zagara Traumatizou A gente Cadê a Zagara A gente Traumatou a Zagara Mas pelo fato Do trauma mesmo Não Você não Olha lá A Zagara Me viu Você tá vendo O que essa Minion Tá fazendo? Sumiu Falou Faleceu Ah Não acredito Te peguei Tá Vamos procurar Agora Eu acho que Eu vou dar ambush Eu vou ligar Isso aqui Eu confio no meu ambush Aqui eu confio Ó Vixe a nega Mano ela me vê Ela puta Que que é isso Que mundo que esses caras vivem O mundo do rancor O mundo do Da agonia Olha lá o menino Quem confia no time É feliz Tá vendo A regra ainda é clara Quem confia Amigo é Entendeu Essa é a regra do jogo Agora Nesse 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 negócio Aqui Eu vou pegar esse aqui Tá vendo Que a gente Que esse aqui é bom Mas eu quero esse aqui Eu gosto desse aqui Porque a gente agora Vai dar 25% a mais de dano Quando soltar O evicelete Com o teste com o ponte Que basicamente Sempre a gente solta E a gente não vai pra cá A gente vai lá na bote Nossa Eu ouviu Uma marreta Eu não quero você Tá vendo Ficou sozinho O que aconteceu Mar Marrou Ah não Sai daqui É melhor sair Porra Leva Leva aquele Keep Me mata Pra levar o Keep Ou não Não Tipo Seria ruim Não Não seria bom Mas nem tem um Mark Então Eu deixo aqui Vocês estão vendo Isso aqui Ah não 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 Vamos pra base Vamos pra base Vamos pra base Vamos dar aquela Voltada pra base Hearthstone break Nossa O cara fez exatamente O que eu falei Que ia fazer Só que eu pensei Melhor não E porque é muito tempo Mas tudo bem Já foi E o único cara Que poderia ter Se suicidado Não foi Ai Que estratégia Acontece 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 Tem como a Valeira Tá morta Eu não vou me preocupar Tanto O Mark tem ultimate Vai ter Tá vendo que Praticamente Quando o meu combo Acaba O meu energy Acaba E eu não acho Eu não quero ficar Mais tempo Quando é assim Não vejo Por que ficar Tem horas Que beleza Meu time voltou Na hora do imortal Tá Bótimo A gente pede Pro nego sair A Valeira Tá aqui Tá vendo Eu poderia muito Bater nela Aqui Olha Tá vendo Que depois Fica Essa coisa Essa meio Coisa Ai Ai Caceta Nossa Que violência Sai Sai Joe Não moço Sai Sai Daí E ele Tá puto Agora Agora Ele não Tá feliz Não Tá feliz Não Está feliz Falou 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 covers Não Foi um acidente Vamos Vamos Considerar Um acidente Vamos Foi um acidente Ah não Vai acabar? Vai acabar o D? Não, ainda não Agora acabou, acho Me viu também Mas a galera voltou pra base, né? Não, ele soltou o D de novo Ó, você não tem skillzinha pra soltar, não? Não tem mais o que fazer da vida, não? Ah, vou ver onde estão os niggas invisíveis Falta do que fazer, viu? Deixa eu te contar Ah, me pegou, não acredito, desculpa O cara tava, tipo, tentando o jogo inteiro Ai, véio Você tá vendo? Agora a gente vai pegar esse aqui, ó Esse é o treta Quando a gente tem um revissereite Vai dar 100% a mais de dano Olha o que eu faço Com uma pessoa Ai Você viu o life do cara? Você viu? Vem O cara some, mano Tipo, você explode o cara É muito nice E se você faz com o ambush Ai, é que dói É que claro que tem sassadar Porque agora o sassadar buffou Mudou Ai todo mundo joga de sassadar Puta, negócio chato Mas é nóis Eu adoro sassadar Desculpa, sassadar Não queria falar isso pra você A gente tem um histórico bem bonito Mas tudo bem Agora, eu acho que eu vou defender Porque, eventualmente, alguém vai defender o top Ah, o Ragnos tá lá Alguém vai lá Alguém com certeza vai matar Olha lá A gente já viu, né? E eu vou dar ambush Eu não vou dar Eu não vou dar stunzinho, não Vai Cadê a tia aqui? Ah, ela ali, olha Você tá me procurando também, tia? Ou não? Ah, tá aqui, ó Ai, não Porra Ele que eu botei errado Alguém mudou de ideia Alguém mudou de ideia Sai! Ai, eu tô slow Como é que ele tá me vendo, mano? O que que eu fiz? Ai, Mark, desculpa Eu não vi você Ah, acabou Uh, 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 uh Olha só que bonito Olha só que delícia Mas olha o nosso seed damage Foi, tipo, deplorável É... É tipo isso A gente é tipo uma nova Só que ela tem mais CCzinho Papapapapa Olha lá Suave, suave, suave Perfeito É... Boas escolhas Tá? A gente foi Só quando dava A gente foi Eu vou votar em mim Que eu gostei Eu gostei Se bem que o Mark também Eu vou votar no Mark Coitado, né? Joga com o Mark É... E bateu bastante no Mortal Então, assim O que acontece Ahm... Como vocês viram Ela depende Da abertura dela É... Como o Rogue no WoW Depende da abertura dela Então... Achei legal que eles passaram Essa ideia Tá? É... A mesma coisa Olha só que nice Tá? Olha isso aqui E olha o que aconteceu Ahm... Por exemplo Esse aqui Agora ela tem 5 É... O range de 5 Teleporta Pra trás do cara Tipo, não... Não importa se tá atrás do cara Tá ligado? Aqui Ahm... Eu peguei movement speed O que vocês viram Que fez diferença O resto tudo Esse slow eu acho que ajuda demais Tipo, demais Tem nem o que falar Só que eu nem vou falar Porque tipo, é um absurdo Mas a outra Tipo, é invisível também Então, assim A Valiria em si É um puta de personagem da hora Tá? Tipo, é um estilo Que talvez Não venha no profissional Não sei É... Mas ela é um Desabilitador De personagem Então, você... Vocês viram Que eu fiz com o Taçadar Aquela hora No começo do jogo Que eu dei silence nele Mano, foi... Eu deixei ele com 20% de HP E ele não podia fazer nada Porque ele estava silenciado E lento Então, aqui... Outra Se eu quiser diminuir o heal Coisa que outros personagens Tipo, Varian Tem no level 16 Eu tenho nível 4 O que é um pouco complicado Tá? Não me entendam mal Por quê? Porque eu vou perder O que faz a Valira pra mim Esse talento é tipo... Ele faz a Valira Eu achei ele muito importante Porque... Se vocês viram a outra Ela... É... Ou... Tipo, eu no começo Outra Outra Eu no começo O que eu faço? Eu faço... Eu abro Solto um No segundo ele saiu Então, eu não consigo dar o terceiro O eviscerate Que é o... A minha habilidade Que gasta combo point Sem... Sem o cara ter se mexido Ou sem eu estar Sendo o alvo de alguma coisa E eu morro assim Então... Por eu ganhar dois combo points Na hora que eu abro invisível Isso é muita coisa Tá? Isso é muita coisa É... Eu ganho Uma skill a mais Digamos assim Um global cooldown Certo? É... No set Essa skill é muito boa Tá? É muito boa Eu não sei se eu pegaria essa aqui Só numa situação Que eu fosse trocar tapa com alguém Porque... Essa é a minha skill Que é... É o meu escape Tipo, eu não... Eu uso pouco ela pra dar dano É basicamente um escape É... Eu não sei É complicado Dá dano, é bom Mas é complicado Essa é boa Não tem que falar É muito boa Esse aqui é complicado Muito complicado Dois ultimates fantásticos Esse do blind É maravilhoso Maravilhoso Pega um willdown Pega um butcher Pega o que for, mano Que dá auto-attack Pega um artanis Dá tipshot Espera acabar o tipshot O cara ficou blind Espera acabar o blind Dá slow Mano, ele vai te xingar Pelo cães Tá Aqui essa é muito boa Essa aqui é bacana também Porque... Olha a diferença Aqui Eu vou dar 100% de dano Só que eu vou perder range Aqui eu vou dar 50% adicional de dano Só que eu gero um combo point adicional Então o que eu perdi no 4 Eu teria ganhado no 16 Entendeu? Coisa que os dois já não acham muito Porque você vai perder combo point Porque se você abre com 2 Você não pode soltar o Sinister Strike Senão você vai pra 4 E não dá O máximo é 3 Então tem algumas coisas Que você tem que dar uma notada Tem que dar uma... Uma mexida Mas... Não é um personagem que fica Ela gasta tudo Em tipo 2 segundos Vai... E vaza E vaza E vaza Então... De todos os invisíveis Ela é a mais... Com burst mais rápido Só que também Ela acaba o gás Nem a nova cabo gás Nem a nova cabo gás Porque a nova Ela... O auto ataque dela Se ela pegar os talentos Também bate Ela tem que ficar perto Sabe? É... Então ela tem ainda Alguns poréns Ela tem alguns poréns E se você for levar Pro profissional Quando acham ela invisível Ela perde 80% da utilidade Você teria que andar visível Pra aparecer... Pra depois ficar invisível No meio do teamfight Coisa que também é muito boa Coisa que ainda não masterizei Mas não é uma coisa fácil Porque lembrando que No primeiro momento Que você fica invisível A pessoa não te acha Tá? Aí pelo primeiro segundo Ela não é revelável E pode passar por dentro Das unidades Então você poderia andar Invisível E... Puf! E acertar o cara Que... Também é... Também é muito bom Mas um pouco mais delicado Porque você fica visível Sabe? Mas é assim Então é isso Essa é a Valera Eu tô gostando muito dela O tipo de personagem que eu gosto Ela é tipo frágil Vamos colocar como frágil Ela é delicada Porque você tem que saber Quando você usa Cada skill Quando você solta Quando você começa com o ambush Quando você começa com o tipshot Quando você começa com o garrote Tá? O seu posicionamento Tem que ser muito bom O Venice tem que saber usar A ultimate também É... Ultimates muito boas As duas Codão baixo Essa aqui muito baixa Essa codão baixo também Um minuto é baixo É... Muito bacana Muito bacana Eu gostei muito dela Então é isso Eu sou o Cadão Não se esqueçam Toda segunda Na stream a gente sorteia É... O que a gente sorteia mesmo? Ah! O cartão da Baronet De 30 reais Pra quem é sub Ou no Patreon Não se esqueçam Se vocês querem aula particular Aqui embaixo Tem o link do Patreon É... Mais alguma coisa? É isso Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima Amo todos E faleu!